Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui no meu canal, porém não menos importante, e é sobre uma faceta do meu trabalho, talvez um pouco menos conhecida, porque eu não tenho tanto contato direto com o público, mas não menos importante porque é uma coisa que eu adoro fazer, um exercício de liberdade e criatividade muito grande, que é o meu trabalho em trilhas sonoras, em especial trilhas sonoras para cinema. Então eu fiz aqui uma pequena compilação dos filmes nos quais eu já participei, está um pouquinho mais longo do que os vídeos que eu costumo postar aqui, as compilações são curtas, mas acabou que o vídeo está um pouquinho mais de tempo, vocês vão assistindo com calma aí, como se fosse um filmezinho, uma sessão da tarde, ou uma sessão da noite, o que for. Vamos entrar direto para o vídeo, eu não vou ter nem venta de abertura, mas eu não posso deixar de falar, né? Você chegou até aqui, não custa nada você dar aquela assinada no canal e dar um like, etc e tal, vocês não fazem ideia da diferença que faz cada like que vocês dão aí, cada assinada, cada ativação do sininho, não custa nada, e os comentários também, são muito bem-vindos sempre. Vamos direto então, prepara a pipoca, vamos falar de trilha sonora. O primeiro filme que eu quero mostrar para vocês, a primeira trilha, melhor dizendo, é de um filme chamado O Tempo Feliz Que Passou, que é um filme inédito ainda, vai estrear esse ano, é do André da Costa Pinto, e eu fiz a trilha em parceria com o meu grande parceiro, o brother, o André Paixão. Quando a gente estava sentando logo no início para elaborar essa trilha, a gente estava tentando ambientar como é que seria a nossa palheta de tradições para esse filme, e esse filme ele é baseado numa história que realmente aconteceu, uma história verídica, e ele é ambientado inclusive na cidade onde isso aconteceu, lá no interior do Nordeste, então como tudo é muito cru, pouco tecnológico, a cidade é uma cidade muito pobre, chão de barro e tal, a gente optou por fazer a trilha toda muito acústica, muito orgânica, então tem até aqui e ali um efeito, um sampler, coisa e tal, mas ele é tudo muito recheado de violões e instrumentos acústicos, né? Também como tem um pouco da estética discoteca mais brega do Nordeste, a gente fez também umas canções nesse formato. Eu não vou dar spoiler da história, mas o filme é um filme muito forte, assim, muito verdadeiro, vale a pena vocês verem O Tempo Feliz Que Passou. O Tempo Feliz Que Passou 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 Eu começo a mostrar uma série de trilhas em parceria com outro cara que é um grande brother e é um grande mestre das trilhas sonoras do cinema nacional, que é o Plínio Profeta. Para quem acompanha o cinema nacional, esse nome já é um nome super conhecido nas trilhas, ele fez trabalhos importantíssimos, eu sou muito fã dele, além de meu amigo, eu aprendo muito com ele, e eu trabalhei com ele em algumas das trilhas que ele fez, assim, muitas vezes eu componho alguma coisa junto com ele ou gravo alguma coisa que ele precisa, enfim, é mais um trabalho, assim, de composição auxiliar, mas a visão da trilha, o foco é dele. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Muita Calma Nessa Hora 2, um filme do Felipe Joffle, o filme em si dispensa apresentações, né, que foi um filme muito famoso, é uma comédia engraçadíssima, eu não preciso contar a história para ninguém, me diverti muito fazendo, e é engraçado porque como tinha uma banda que era Los Cunhados, né, que ia tocar no mega festival do filme, a gente também compunha músicas para a banda, que é um pouco diferente da trilha sonora que fica em segundo plano durante a história, né, essa, no caso, em muitas cenas a trilha sonora vinha para frente da cena, né, porque a cena era a trilha sonora, era a banda tocando ali no palco do festival aquela música que você compôs, então é um trabalho diferente em termos de trilha sonora, mas também, pô, divertidíssimo. Eu quero é roseta fazer para cada, tá todo mundo fazendo para cada, você me pergunta Para cada, que é para cada, eu digo, vem aqui com o Renan para cada Eita, que hoje eu vou abraçar os pôr Eita, que hoje eu vou abraçar os pôr Eita, isso aqui é pra eu Para cada, para cada, para cada, para cada Quas fã Dentro da vã, alguém perdeu o sutiã Para cada, para cada, para cada Vem cá Dentro da vã, para cada, com o Renan A gente começa de noite e vai até de manhã Dentro da vã, fazer para cada Com as fãs As fãs sempre gostam de fazer para cada Renan tá aqui pra ensinar para cada Para cada, para cada, para cada Com as fãs Dentro da vã, alguém perdeu o sutiã Para cada, para cada, para cada Vem cá Dentro da vã, para cada, com o Renan Vem para cada, com o Renan Hoje eu vou para cada, é a noite toda Sai, mas diz que vai voltar No mundo em qual lugar Que a pressa é esperar Você chegar Diz que agora vai ficar Que eu quero acreditar E o nosso tempo passa Bem devagar Outro filme das minhas parcerias com o Plínio é o Júlio Sumiu, do Roberto Berliner, que mistura um lado de violência, meio barra pesada, um outro lado meio comédia, dos caras que montam uma boca de fumo e a história da mãe se metendo no meio do tráfico para tentar achar o filho. E ao mesmo tempo que tem uma coisa policial de uma certa tensão em várias cenas, em outras tem muita comédia, muita diversão. Esse tem umas guitarras meio nervosas para quem está sentindo falta de guitarra aí, mas tem muito mais que isso. Fizemos arranjos para naipe de metais, foi mó barato fazer. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O próximo também, o Plinio é um filme que eu tive uma participação pequena até. É o Homem São de Marte e é para lá que eu vou. Esse é mais um dos filmes que o Plinio assinou a trilha, brilhantemente. E eu colaborei só em pequenos trechos. Teve uma cena também que ela estava saindo ali do Rio, que tinha uma coisa meio de orquestra e que eu fiz junto com ele e tal. E uma outra coisa também de canção, assim, na hora que ela está indo embora da Bahia. Foi um pouquinho, mas foi prazeroso, divertido e eu acho que vale a pena incluir aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um da minha parceria maravilhosa com Plinio Profeta É o filme do Calvito Leal, A Esperança é a Última que Morre. Esse também é uma comédia engraçadíssima e já tinha uma ambientação toda muito baseada naqueles rocks, Tex-Mex, né? Muita guitarra com trêmulo. É um pouco Tex-Mex, mas é um pouco guitarrada do Pará, né? Fica essa coisa meio misturada. E aí com mais guitarra pra fazer, a gente solta mais o dedo, né? Tira as guitarras do armário e bota na trilha. Ficou também muito bacana. Ficou também muito bacana. Ficou também muito bacana. Amém. O próximo é um documentário chamado Vida de Atleta, do Pedro Rossi, e ele mostra toda a preparação dos atletas que foram competir no Mundial de Judô em 2013. Esse, quem fez a trilha, foi um outro grande amigo meu, Nilo Romero, produtor renomado de Cazuza, Ana Carolina, tem uma lista enorme de trabalhos muito bem sucedidos. Nesse eu não compus nada, eu participei só gravando as guitarras, talvez violão tenha também, não tenho certeza, vamos ouvir. É maneiro porque nas guitarras dessa trilha tinha uma coisa de tentar interpretar a campanha diária do atleta, de construir a sua trajetória, em todo o processo de treinamento e tal, e a trilha vem vindo, não crescendo, né, até que obviamente o final, a vitória, ela explode. Foi muito, ficou muito marcada, né, tem uma carga emocional muito forte, bacana nessa trilha. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 O próximo é mais uma comédia, muito divertida, chamada Ninguém Entra Ninguém Sai. É de um diretor chinês, Hu Chen Xin. E a trilha foi feita pelo meu outro brother, Marcos Cusca Cunha, e me chamou pra gravar as guitarras, o que eu fiz com muito prazer e diversão. Gravei Talk Box, gravei guitarra com Awa, a trilha tem umas músicas animadas, tem Sidney Magal, ficou mó barato. Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perde você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu sangue perde você Eu te amo, meu sangue perde você Oh, eu te amo, meu sangue perde você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Outra trilha também cheia de guitarras foi da minissérie Real Heroes, dirigida pelo Pablo Uranga e a trilha assinada pelo Nilo Romero mais uma vez. Essa já tinha uma inspiração dessas bandas mais de metal que misturam coisas eruditas, então eu gravei muitas guitarras com umas ondas assim meio de como se fossem cordas de violino, de orquestra, e tudo muito pesado. Ficou muito maneiro, impactante. A trilha ficou violenta para uma série violenta. Legenda Adriana Zanotto É claro que não podia ficar de fora a trilha sonora do filme Minha Fama de Mal, do Louis Farias, baseado no livro homônimo do Erasmo Carlos, contando toda a trajetória da vida dele, mas de uma forma muito divertida. Um filme muito ágil assim, ele tem um pouco até da linguagem de quadrinhos, né? É muito legal, não estou botando azeitona na minha empada não, mas é porque é muito legal mesmo. A trilha sonora é do Max Pierre, mas teve uma outra parte onde a gente regravou todas aquelas músicas da Jovem Guarda, então foi mó barato a gente tirar certinho, a gente meio que replicou mesmo, usando instrumentos de época, etc. Toda aquela sonoridade da Jovem Guarda, só que um pouco mais bem gravado, para a gente poder botar, imprimir bem na tela do cinema. E fora isso, a nossa pequena participação no filme também, fingindo que era a banda da Jovem Guarda, dá um bônus, né? É uma diversão dupla, vale a pena vocês verem o divertido filme Minha Fama de Mal. Minha Fama de Mal Minha Fama de Mal Eu peço em disco e desejo ir ao cinema, eu olho e vejo bem que não há nenhum problema e digo não, por favor, não insisto e faça a pista, não quero torturar meu coração. Minha Fama de Mal Minha Fama de Mal Eu digo não, digo não, digo não, 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 não Pessoa ou namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha forma de mal Bom pessoal, é isso Eu espero que vocês tenham curtido Conhecer um pouquinho mais desse meu lado Um pouco menos divulgado De trabalho em trilhas sonoras Coisa que me dá muito prazer Espero que pintem sempre mais e mais convites Tanto para gravar na trilha sonora Composta por outra pessoa Ou para compor uma trilha original É sempre um trabalho muito prazeroso de se fazer Vale mencionar alguns trabalhos aqui no final Como longa metragem Nome Próprio Do Murilo Salles Onde eu gravei as guitarras E também a trilha da peça Sexo, Drogas e Rock and Roll Do Bruno Mazeu Que na verdade a trilha é do Plínio Mas precisava de umas guitarras Só fazendo os riffs clássicos de rock Eu gravei também Fiz também uma pequena trilha De um pouco mais de um minuto Que era só sobre movimento de mãos Muito bacana Que acabou não rolando Esse é até inédito Tem uma palhinha que segue aí E até uma pequena vinhetazinha de trilha Para um site Para uma pequena vinhetazinha de trilha Para um canal do Youtube Da Bárbara Moreira E todas elas foram um prazer de fazer Espero que vocês tenham gostado E eu estou curioso para saber de vocês Se vocês Quando veem o filme Vocês ficam muito ligados na trilha sonora Porque eu escuto muito a trilha sonora Às vezes até em casa Fora do filme Eu boto para tocar só a trilha sonora Eu gosto de ouvir Estou curioso para saber de vocês Vocês costumam prestar atenção na trilha sonora? Faz muita diferença para vocês? Fica uma música na cabeça depois Que vocês terminam de ver o filme? Bota aqui no comentário Que a gente vai trocando essa ideia Tá bom? Valeu gente Obrigado Um abraço E até semana que vem Tchau 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 Tchau